Bom, vou me apresentar e vou falar um pouco rapidamente da minha história e por que essa coisa com educação. Meu nome é Alexandre, eu tenho 43 anos, eu sou do Paraná, Londrina. Quando eu tinha 8 anos, eu vivi uma experiência de roça, não tinha tecnologia. Quando eu estava ali perto dos 10 anos, eu mudei para São Paulo e em São Paulo eu comecei a ter acesso à tecnologia. E em São Paulo eu fiz uma escola técnica, que é a escola que hoje vocês se referem como Cefete, mas na minha época não tinha nem esse nome, era diferente. E lá eu aprendi sobre tecnologia. Eu comecei a aprender então tecnologia, desenho técnico, eletrônica, tudo isso. Eu estava com mais ou menos 13 anos aos 17. Foram 4 anos de curso, onde eu aprendi tecnologia e isso foi toda a minha base de desenvolvimento. Hoje, o que eu faço? Eu trabalho com robótica educacional, onde eu ensino robótica, programação, para crianças, adultos, universitários, já formados, famílias inteiras, cachorro, papagaio, depende. Eu levo robótica de uma forma lúdica, divertida, para todo mundo aprender robótica. A experiência com criança mais nova que eu tive foi com criança entre 5 e 6 anos. Aí eu pergunto, quem aqui é pai, tem filho? Criança com 5 ou 6 anos, já está alfabetizado o suficiente para você pôr na frente de um computador para programar? Depende muito da criança. Eu tenho um nerd em casa que com 5 anos ele já sabia mexer em Arduino. Mas filho de peixe, peixinho é, né? Mas na escola, o que eu enfrento? Qual é a situação que eu tenho? São crianças que muitas vezes, elas estão em processo de alfabetização, falando em escolas municipais, onde elas ainda estão aprendendo. E essas crianças, eu estou ensinando elas a programar. De que forma? Como eu disse, uma apresentação lúdica e divertida. Se é divertido, quando você está apresentando algo para alguém, a pessoa vai gostar daquilo e não vai sentir dificuldade em aprender. Ainda mais as crianças de hoje em dia que são turbinadas, né? Estão tudo no 330, não é nem 220 mais, é 330. Quem aqui já viu uma criança pequena que não sabe falar, desbloqueando um celular e jogando ou batendo foto? Levanta a mão. Galera, olha isso. Não, levanta a mão com vontade, vai. Olha a quantidade de pessoas que nós vimos que desbloqueava celular, batia foto ou jogava e que não sabia falar ainda. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que uma criança dessa, ela tem que enfrentar uma sala de aula tradicional? Sentado em filinha, com o professor passando texto no quadro e eles copiando? Não dá mais. E pensando dessa forma, eu criei uma metodologia nova de ensinar robótica. Como é essa metodologia? Eu explico como cada componente funciona, qual a função de cada componente, ludicamente, isso até com adulto, a técnica é a mesma. E explico passo a passo como é que funciona. Depois, a gente faz alguns testes, algumas experiências. Depois disso, eles montam um robô dentro de uma estrutura. Qual é a estrutura? Essa estrutura é uma estrutura que eu mesmo montei. Reconhecem a base disso? O que é? É uma chapa de madeira. E essa chapa de madeira, antigamente, ela era maior. Eu usava uma bola de isopor grande. E essa bola de isopor grande que o aluno colocava aqui em cima, o aluno criava a identidade do robô. Por que isso? Se eu entrego um conjunto de peças de robótica e peço para o aluno montar o robô, o aluno vai ligar fios, vai ligar a bateria e o robô vai sair andando. É divertido? É, porque a gente está falando de uma tecnologia nova, a gente está falando de robótica. Só que a partir do momento que eu monto essa estrutura, entrego para a criança e digo para ela, agora você vai pegar essa bola de isopor e vai criar um personagem. Cola quente, tinta, palito de picolé, o que ela quiser usar para montar a identidade do robô. A partir do momento que o aluno monta a identidade do robô, ele cria um sentimento de propriedade. Qual é o sentimento? É meu, foi eu que fiz. E a partir desse momento, o aluno se dedica mais ainda a aprender sobre robótica. Então, aquilo que era uma estrutura básica de robô, se torna uma ferramenta de educação. Porque ele passa a se envolver com o projeto e a querer construir o robô de uma forma melhor ainda. Eu já tive casos de aluno que fizeram personagens, aí o outro falou, você vai fazer esse personagem, então vou fazer o teu inimigo. E aí fizeram, tipo, o Goku e o Vegeta, personagens de Dragon Ball, ou personagens de Naruto, por exemplo. E é legal porque você vê as crianças, os adultos, produzindo ideias. Essa base, hoje, ela tem esse diâmetro. Por quê? Porque a bola de isopor que eu usava ficou caro pra caramba. Quando eu comecei a fazer essa oficina, eu comprava uma bola de isopor de 27 centímetros, se eu não me engano, ou 30 centímetros, custava R$ 7,00. Acho que eu comecei a comprar tanta bola de isopor na minha cidade, que hoje custa R$ 30,00. Aí eu tive que fazer como trabalhar a robótica com os alunos e a robótica ainda ser barata. Ou seja, de baixo custo. Quais materiais eu posso usar? E aí, eu criei a minha versão nova do robô, que é a versão, eu chamo de 2.0. Alguém reconhece o que está colado aqui? O que que é? O que? A tampa de um Marmitex. Por quê? Alguém sabe quanto custa um Marmitex de isopor? Se você comprar avulso, custa R$ 1,40. Se você comprar em quantidade, vai para menos de R$ 1,00, dependendo da quantidade. Então, o que que eu fiz? O robô novo, o Marmitinha, que é o apelido que ele ganhou, a tampa da marmita vai aqui, aonde vai a estrutura, e a marmita vai em cima. E aí, o aluno personaliza a marmita. Monta o personagem que ele quer. Só que aí tem um detalhe. Vocês perceberam que até agora eu só falei de robô de movimento, porque esse robô, a única coisa que ele faz é andar, para frente, para trás, direita, esquerda. Acabou. É só o que o robô faz. Só que aí o aluno, ele vira para mim e fala, professor, eu quero fazer esse robô, mas eu queria pôr um braço no meu robô, segurando um pau de selfie. E eu queria que ele levantasse o braço. Ou seja, a ideia do aluno era incluir um movimento de um pau de selfie para bater foto, como se fosse uma foto. A ideia dele inclui um novo componente eletrônico ao robô, que é um servomotor, que é o que vai fazer o movimento do braço. A partir de cada peça que cada aluno quer incluir no projeto, vai somando a essa estrutura básica. E aí, aonde entra a robótica? A mais na identidade que cada aluno está construindo. Eu tive um aluno em Brasília, na Campus Party em Brasília, esse ano, que eu entreguei as peças para o robô de movimento. Quando ele começou a montar, o grupo dele teve uma ideia, ele virou para mim e falou, eu preciso de mais três servos motores. Aí, eu perguntei, mas o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer uma basculante com uma garra. Eu falei, beleza. Eu entreguei os servos motores para ele. O que ele fez? Ele pegou canudo de refrigerante, colocou uma linha dentro do canudo. Quando o servomotor fazia o movimento, o canudo fechava uma garra. E aí, o canudo fechava uma garra, aí o outro servomotor levantava, girava e soltava dentro do carro, da basculante. Aí, ele andava com a basculante, dava uma volta, parava num lugar, levantava a basculante e jogava o lixo fora. Foi uma das construções que eu vi dentro da Campus Party mais criativas que alguém fez. Fora outras, em outras edições. E cada ideia que cada grupo tem soma robótica ao projeto. Mas, o grupo precisa criar a identidade do robô. E, a partir do momento que vocês criam a identidade do robô, ao final da oficina de chão, a gente vai avaliar quais foram as ideias mais criativas, quais as ideias cumpriram o objetivo. Ou seja, eu tive a ideia de fazer tal coisa. Consegui chegar naquilo que eu queria? Consegui. Ótimo. Então, deu super certo. Mas, mesmo quem teve uma ideia, mas não conseguiu chegar no objetivo, a pessoa passou pelo processo de construção. Alguém aqui já ouviu falar sobre o método de Platão de ensinar? Alguém aqui é pedagogo, professor, alguma coisa? Platão tinha um método de ensino que ele chamava de passo a passo. Ele adotava alguém como pupilo e ele ensinava esse pupilo passo a passo da sabedoria dele, mas para que aquele pupilo criasse a sabedoria e pudesse ir se desenvolver na medida que ele ensinava alguma coisa nova. A oficina de chão, ela acontece exatamente desse jeito. Eu ensino como cada peça funciona, básica. Todo mundo vai receber um kit básico para poder montar o robô. Aí eu vou ensinar como outros componentes funcionam. E aí cada grupo vai falar, poxa vida, eu quero colocar isso no meu. Eu quero colocar os olhos acendendo. Então, fora a mobilidade, ele vai acender os olhos. Como que eu faço isso? E aí eu vou e ensino para cada grupo como funciona. E cada grupo vai montar o seu robô usando a coisa mais importante do mundo, que é a criatividade. Quer ver uma coisa? Quem é acadêmico aqui? Quem me ouviu falando sobre educação ali no outro palco antes? Alguém me ouviu? 10 da manhã, mais ou menos? Uma coisa que eu falei no outro palco é o seguinte. Quem é acadêmico, galera, desistam de esperar que o professor dê o caminho das pedras para vocês. Porque o professor não vai conseguir dar o caminho das pedras para todo mundo. O que vocês têm que fazer? Se unir em grupo e construir por conta própria as coisas envolvendo a teoria que vocês aprenderam. Por quê? Quando chegar no final do curso, todo mundo vai ter diploma. Todo mundo se formou, conseguiu diploma dentro da sua faculdade que está fazendo. Mas aí tem uma diferença. Quem vai poder chegar na hora de disputar uma vaga de emprego e dizer assim, olha, eu construí tal projeto usando tais conhecimentos e fiz exposição em tantos eventos, inclusive dei palestra. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que quem disser isso numa disputa de emprego vai perder para quem simplesmente tem um diploma? De jeito nenhum. Então, a ideia da oficina de chão é isso, é convidar vocês a participar da oficina, a construir, a pôr a mão na massa, usar a criatividade. E no final disso, vocês vão ter uma sensação de que vocês aprenderam e vocês criaram alguma coisa. E isso é uma sensação que ninguém tira da gente. Alguém aqui já ouviu aquela frase que sabedoria ninguém tira? O que a gente adquire e não se perde? É bem isso. E a ideia da oficina é isso. Pergunta, alguém reconheceu as peças que tem aqui, na parte de baixo do robô? Isso aqui é um rolão. Aquele perfume que não funciona direito, geralmente resseca isso, não dá muito certo. E isso é a base do robô. Por que eu tenho que ter essa base do robô? Porque o robô não tem senso de equilíbrio. E se eu colocasse o robô no chão, vamos supor que aqui fosse o nível do chão. Se eu colocasse o robô aqui, olha o que o robô faria. Se ele não tem a roda de apoio, o robô empina. Ele bate o bico no chão. Se eu estou mandando o robô andar para frente, ele vai andar. Se tiver um caroço aqui, um carpete, ele vai parar no carpete e não anda mais. Então, para que ele não tenha esse tipo de problema, a gente usou um rolão. O que vocês vão fazer é receber uma base igual a essa daqui, olha. Com dois motores, roda, a estrutura e toda a parte de robótica para que o robô funcione. Que é Arduino, ponte H e bateria. Pergunta, quem aqui já mexeu com Arduino? Quem conhece Arduino? Bastante gente. Quem levantou a mão? Quando vocês começaram a mexer com Arduino, parecia um bicho de sete cabeças no começo? Lembram que eu falei que depende tudo de como a gente apresenta? Quer ver? Aquelas histórias de mulheres, né? A minha esposa, quando vai me apresentar alguém, ela vira para mim e diz assim. Olha, está vindo a Maria, mas eu não gosto da Maria. Mas ela trabalha comigo e tal, não sei o quê. Ela já vai contando os defeitos da Maria antes da Maria chegar perto da gente. Aí, quando a Maria chega perto da gente, ela apresenta, olha, se a Maria trabalha comigo e tal, qual seria a minha reação? Olhar para a Maria e falar, prazer, Maria. Ué, ela não gosta da Maria, né? Normalmente, a gente faz isso, até sem querer. Só que se a apresentação da Maria fosse diferente, olha, está vindo a Maria aqui. E a Maria é maluca, ela faz umas coisas de doido na escola, ela é muito legal, não sei o quê. Na hora que ela me apresentasse a Maria, qual seria a minha reação? Oi, Maria, tudo bem? Abraça, beija, pronto. Já é amiga, já. Isso é natural do ser humano. Como você apresenta alguma coisa para alguém, é como a pessoa vai reagir àquilo. Por exemplo, alguém aqui, todo mundo já ouviu falar aqui de fluxograma, algoritmo, lógica de programação? Agora, pergunta. Como você falaria o que é um algoritmo para uma criança de sete anos? Não sei. Alguém tem ideia? Como falar de algoritmo para uma criança de sete anos? Só é etapa? Não sei o que é. Só é etapa? Tipo, como que seria um algoritmo? Não na parte de computação, você fala. Qualquer coisa. Eu acho que explicaria do jeito de como abrir uma porta. Quais são os passo a passo de você abrir uma porta? Certinho. Pergunta. Eu preciso dizer para a criança que ela está aprendendo algoritmo? De jeito nenhum. Por que eu vou usar uma palavra com uma criança que é uma palavra complexa? A criança, de repente, nem entende. O exemplo da porta é muito bom, mas sabe qual que eu uso? Copo d'água. Eu pego um copo, tomo água, deixo só um pouquinho no copo, coloco na mesa, me posiciono num canto da sala e aí eu faço a comparação do que é o cérebro humano e do que é um robô. E aí eu faço uma dinâmica, que eu saio andando do ponto que eu estou, me movimento pela sala para chegar próximo à mesa, aí eu paro, estico o braço, pego o copo d'água. E aí eu bebo a água. E aí o que eu faço? Eu peço para a criança, um aluno, por exemplo, vir e fazer a mesma coisa seguindo os mesmos passos que eu segui. Que foi o quê? Eu vou deixar aqui no cantinho. Sair do mesmo ponto de origem, caminhar em linha reta durante um período, parar, esticar o braço e pegar o copo d'água. Ótimo, funciona. Eu vou conseguir fazer, um gigante de 2,20m vai fazer, uma criança de 6 anos vai fazer igualzinho. Aí eu entro com o que seria um computador fazendo a mesma coisa, um robô. Aí eu volto o copo para o mesmo lugar, volto naquele canto, aí eu tiro o óculos, que é para dar suspense, paro no mesmo canto, fecho os olhos e digo, por exemplo, eu não vou fazer porque eu sei que eu vou cair do palco. Mas, por exemplo, eu fecharia os olhos e alguém ia escolher uma pessoa e dizer qual o comando que é dado no robô. Ah, o robô anda para frente. Aí o robô vai andando. Aí se ninguém falar, para, eu vou chutando o móvel até lá na frente. Aí eles começam a entender que tem que falar passo a passo. Aí eles dizem, ah, você anda para frente 10 passos, aí eu conto 10 passos, paro aqui. Aí o próximo diz, não, dá mais 5 passos para frente. Aí eu vou 5 passos para frente. Aí o outro fala, levanta o braço. Aí eu faço assim. Pergunta, eu errei? Não, porque o comando era, levanta o braço. Então, eu levanto o braço. Ah, não, é o outro braço. Aí eu levanto o outro braço para o lado. Não, é para frente. Aí eu vou posicionando. No final das contas, aquele movimento que eu tinha feito usando 3 comandos iniciais, vai virar uma sequência de 30 comandos. Quando a criança faz esse processo, que ela entende o que é isso, aí eu entro com a lógica de programação. Porque ela já construiu na cabeça dela o que é lógica. E eu nem falei o nome lógica. Eu só comparei como funciona o nosso cérebro e como funciona o robô. E aí a criança vai construindo o saber. E chega num ponto onde eu pego e coloco pontos no chão. E eu digo, o robô tem que passar por esses pontos. E aí a criança escreve. Ah, ele vai dar três passos para frente. Aí a contagem, três passos, vai virar três segundos. E aí o aluno entende o conceito de tempo e não de passo. Porque quando eu fiz o comando a primeira vez que uma criança repetiu, ela obedeceu o mesmo comando. Só que se eu pegar uma criança e der o mesmo comando do robô, dez passos para frente, Se eu parei no meio, a criança vai parar aqui. Aí eles entendem que não podem contar passo. Eles têm que contar o tempo. E aí eu começo a entrar com movimento, tempo e comandos. E aí as crianças, os alunos vão construindo esse conhecimento. Quando chega no final da oficina, eu marco pontos no chão em locais diferentes. E os alunos têm que escrever qual seria a lógica de comando para fazer o robô passar pelo ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Todo mundo aqui já ouviu falar em escola de periferia, escola de alto risco, que os alunos não participam. Eu fiz esse trabalho em uma escola. E um aluno que ficava do lado de fora da sala andando de bicicleta, aí ele parava perto da janela, ouvia eu fazendo atividade com os alunos. Aí quando eu prestava atenção nele, ele saía andando de bicicleta. Depois de cinco aulas, eu falei, entra, vem participar. Aí ele entrou. Quando ele entrou, o que aconteceu? Eu descobri por que ele não participava da aula. Porque ele era um aluno que tinha déficit de aprendizado. Ou seja, ele não era alfabetizado corretamente. E os alunos, óbvio, sacaneavam com ele. E aí ele não fazia parte do grupo. Adivinhem vocês, quando eu fiz a pista no chão, que eu mandei os alunos escrever o fluxo de quais comandos dá para o robô, quem terminou primeiro que todo mundo e na metade do tempo do resto da turma? Esse aluno. E aí o que eu aprendi? O que eu entendi com isso? Que todo mundo tem capacidade de aprender. Depende do estímulo. O quanto você estimula, o quanto você mostra para as pessoas que elas podem fazer isso. E esse foi um exemplo. Teve um outro caso, que eu estava fazendo a oficina com alunos do quinto ano e tinha uma aluna de inclusão. Ela tinha dificuldades motoras, ela não falava, ela tinha um professor tutor que ficava do lado dela o tempo inteiro. E a minha oficina, ela tem um objetivo principal, que é o sentido do eu posso. Eu posso fazer isso. E aí quando a gente acha que pode, a gente mete as caras e faz. Quem aqui já não teve um momento na vida que diz, ah, eu posso fazer, vai, tenta e dá certo. Quando eu fiz a oficina, que a oficina terminou, que todos os alunos foram embora, todo mundo viu o robô funcionando e andando. E aí eu estou naquele momento, a sala vazia, aquele silêncio, eu desmontando os robôs para guardar. Aí, de repente, volta uma mãe. Aí ela disse para mim assim, olha, professor, eu não sei o que aconteceu, mas a minha filha me arrastou de volta para a sala. Você pode me explicar qual era a aula, o que estava acontecendo? Aí eu expliquei. Era uma aula de robótica, assim, assado, tal, tal, tal. Esse robô roubou que o grupo da sua filha participou. Quando eu terminei de falar isso, a menina apontou para o robô e apontou para o chão. Aí eu peguei e expliquei que a identidade, elas que tinham feito, liguei o robô, coloquei a identidade e pus o robô no chão. Quando o robô começou a andar, sabe o que a menina fez? Olhou para a cara da mãe dela e fez assim, olha. Eu que fiz. Imaginem isso. Se o meu intuito de levar robótica dentro da sala de aula é fazer com que os alunos entendam que eles podem fazer alguma coisa, e se ela bateu no peito para dizer que ela podia, para mim aquilo foi a cereja do bolo. Foi um momento que eu não vou esquecer nunca da minha vida. Eu posso dar aula de robótica 40 anos, 50 anos, mas aquele momento eu nunca vou esquecer. Uma coisa legal, quer ver só? Eu tenho um aluno aqui, olha. Quer ver? Tem ele. Quem mais já fez o robótica comigo em Campus Party? Pergunta, vai fazer de novo? O pessoal gosta de fazer. Você faz curso de? Sistema de informação? Automação. Essa oficina de robótica, ela é tão dinâmica, ela é tão divertida de ser feita, que os alunos voltam para fazer de novo. Porque dentro da oficina você tem uma coisa que é somar. Uma coisa que eu costumo dizer, eu fiz o Homem de Ferro literalmente sozinho. Eu demorei 10 meses para fazer o Homem de Ferro. Se eu tivesse que fazer o Homem de Ferro hoje, e eu pudesse contar com a ajuda das pessoas, sabe quanto tempo eu levaria para fazer o Homem de Ferro? Igual aquele? Dois a três meses. Galera, a gente pode fazer as coisas, a gente pode fazer, mas de preferência em grupo. Sozinho a gente rala demais para fazer. E aí quando eu falo fazer em grupo, eu já gosto de dar uma sapatada também. Não é trabalho de faculdade, que um faz e três vão nas costas. Não, é fazer de verdade, galera. É construir mesmo. A oficina de chão, ela nasceu dentro da Campus Party. Quem aqui já ouviu falar em Pete Lomas? Quem conhece Pete Lomas? Quem já ouviu falar em Raspberry Pi? Pete Lomas é o criador do Raspberry Pi. Ele esteve numa edição da Campus Party, palestrando, e ele viu eu durante a madrugada com um monte de kits de robótica no chão, falando sobre robótica, ensinando o pessoal. Aí ele veio, conversou comigo, aí ele virou para mim e disse, no último dia dele, falou, olha, eu vou embora, mas eu vou te dar um Raspberry Pi e um dia eu vou voltar no Brasil e eu vou ver você dando aula de robótica usando o Raspberry Pi. Aí eu olhei para a cara dele e falei, não, eu sou plebeu, eu uso chinelo com meia, como que eu vou fazer isso? Aí ele olhou para mim e falou assim, se todo professor desse aula com o mesmo carinho e amor que você estava sentado no chão fazendo isso, todas as faculdades não iriam ter alunos saindo dos cursos. Quando ele falou aquilo para mim, aquilo foi uma coisa tão forte que eu já dava aula de robótica, não de robótica, mas de outras coisas na área de tecnologia, que eu parei, eu olhei assim, eu falei, quer saber uma coisa? Depois eu vou fazer as aulas de robótica mesmo. E aí eu comecei em 2012 mesmo, juntar material de robótica meu, levar para o evento e aí dentro do evento eu emprestava para o pessoal para eles fazerem coisas diferentes. Eu ensinava as técnicas que eu usava, quais materiais eu usei e estimulava os participantes a construir as coisas. O que aconteceu? Em uma das edições da Campus Party, a Intel me procurou e falou, olha, você vai fazer a oficina de robótica? Eu falei, vou. Eu falei, olha, nós vamos lançar na Campus Party o Galileu, que é uma placa de automação deles, bem complexa, muito legal. Você topa usar a placa na sua oficina? Eu falei, mas é claro, eu ia usar os meus kits, se você está me oferecendo algo tantas vezes melhor, eu aceito. Aí eles me forneceram 24 kits. Nós fizemos a oficina, o tema da oficina era Minions. Aí, detalhe, eles usaram material dentro da Campus Party, eles fizeram um... Minions, Buzz Lightyear. Quem conhece Buzz Lightyear? Como que chama o desenho? Toy Story, né? Eles fizeram Buzz Lightyear Minions, fantasiado, né, de Buzz Lightyear, numa nave, e a nave era o robô que andava. Um outro fez um Minions de beca, formando com pau de selfie. Aí ele ficava andando, assim, com o pau de selfie no alto, batendo foto, né? Aí cada um fez um tipo de Minion. tinha vários projetos. Teve uma das alunas que fez... Quem já assistiu Corrida Maluca? Não tem o tanque de guerra? Ela fez o tanque de guerra do Corrida Maluca com dois Minions, um embaixo, um em cima, e o canhão, assim, ficou muito louco, usando papelão, palito de... canudo de refrigerante. Ficou tão bom o projeto que o pessoal da Intel falou assim, olha, nós estamos com o espaço do submarino, e entre a semifinal da luta de robôs, vocês vão subir no palco e apresentar os robôs de vocês. Quando eu falei com o pessoal, vocês topam ir, subir no palco, apresentar os projetos, todo mundo adorou a ideia, topou com o stream, aparecendo em todas as mídias da Intel, do submarino, o pessoal adorou. Aí eu cheguei para a Intel e falei, olha, o pessoal gostou, todo mundo participou, você não me dá uma placa para eu sortear entre eles? Aí o diretor da Intel falou, olha, eu vou ter que ver isso, tal, não sei, daqui 20 minutos eu te dou a resposta. Aí deu 20 minutos, ele me chamou, aí falou, assenta. Eu falei, ixi, falou, senta, acabou, né? É que nem mulher quando quer TDR, que ela quer brigar, ela fala, olha só, aí acabou, já era. Quando ele falou, senta, eu falei, nossa, já era. Aí eu sentei, ele estava com uma cara de triste, aí ele falou, olha, eu conversei com os diretores, tudo, e assim, os diretores acharam injusto fazer sorteio, os trabalhos do pessoal ficou tão legal, o pessoal participou tanto, que a gente vai dar um kit para cada um. Quando ele falou aquilo, eu falei, caraca, que louco, sério? Ele falou, não, beleza, um kit para cada um. Aí cada equipe ganhou o seu próprio Galileu. Uma outra vez, a Campus Party virou para mim e falou, olha, tem uma empresa que ligou para a gente falando que quer patrocinar a oficina de chão. Eu falei, caramba, de novo, né? É, só que eu não sei se você conhece. Chama o Uau. O Uau é? Mas que Uau? O Walt Disney. Eu falei, como assim? A Walt Disney ligou para vocês querendo patrocinar a oficina e falou, é, só que eles querem te dar uma ideia do tema da oficina. Se você concordar, eles vão mandar não sei quantos kits de material da época, era do filme Os Vingadores. Ah, não, minto, Guerra Civil. Eles vão mandar vários materiais da Guerra Civil para você dar de brinde para o pessoal. Aquela velha história, a brinde até tem injeção na testa, né? Eu falei, se a Marvel quer mandar brinde, manda. E aí, no final das contas, eles mandaram muitos kits. O tema da oficina de chão foi Guerra Civil. Tinha uma turma de professoras que nunca tinha feito robótica, não conhecia robótica, entraram na competição. Elas fizeram o robô, que anda e em cima do robô que anda elas colocaram mais um motor e nesse motor elas prenderam o escudo do Capitão América. De um lado do escudo, o time... agora... Agora... Ah... Vocês viram que a pessoa científica fica testando, né? Para ter certeza que é, né? Coisa de... Exatas. Aí, o que aconteceu? Fizeram o escudo. De um lado do escudo, elas fizeram dobradura dos personagens do time do Capitão América. Do outro lado do escudo, os personagens do time do Homem de Ferro. Quando o robô estava andando, em alguns momentos elas davam um comando e aí o escudo girava e os personagens, cada time do seu lado girando em cima do escudo. Detalhe, professoras nunca tinham visto robótica e fizeram um trabalho assim que foi fantástico. A ideia aqui é vocês participarem da oficina, usarem a criatividade, aprenderem e ao final ainda vai haver uma premiação que a Campus Party vai fazer. Então, quem não se inscreveu para fazer a oficina de chão, eu convido para que se inscreva. São equipes de quatro pessoas, não pode ser dupla, o ideal é quatro, porque aí todo mundo trabalha. Se for só dois, acaba ficando ruim. Por quê? A oficina vai acontecer a partir das 23 horas de hoje até sábado, meio-dia. E é óbvio, vocês vão querer ver palestras, vão querer ver algumas coisas. Então, em alguns momentos, alguns vão estar acompanhando palestras e outro vai estar trabalhando no projeto. E no sábado, por volta do meio-dia, a gente vai fazer uma apresentação dos projetos, vai mostrar o que foi construído, vai ter uma comissão que vai avaliar a criatividade e aí vocês vão poder saber quem vão ser os vencedores. E os vencedores vão ser anunciados no palco principal depois. Alguém tem alguma pergunta? Perguntas, aproveitem. Opa, pergunta. Segura o microfone. Eu quero saber onde que faz as inscrições? As inscrições estão sendo feitas agora do lado do Homem de Ferro. Todo mundo viu o Homem de Ferro, né? Então, do lado do Homem de Ferro. E aí, o ideal é que tenha um líder de equipe que é o que vai ficar responsável por cuidado material, tudo que está sendo utilizado. Alguém mais tem pergunta? Opa, aqui na frente, pergunta. Eu vou tomando água enquanto isso. Aqui, pode usar material próprio ou só o básico? Foi entregue. quem já veio para a Campus Party e trouxe material de robótica pode usar o seu próprio material. Eu tenho 11 kits que eu vou usar, que eu vou poder emprestar para 11 equipes. Mas, quem já tem material pode usar o seu próprio material, não tem problema. Mas, ainda assim, precisa se inscrever para eu ter o controle de quantas equipes estão participando. eu estou querendo participar, se alguém quiser fazer equipe. Um candidato aqui. Vendendo peixe, está faltando gente para formar equipe. Eu sei que tem uma moça que falou comigo que também está faltando gente para a equipe dela. Aí, qualquer coisa, aí, já formou a equipe. Alguém mais tem alguma pergunta? Lá no fundo. Tem que ter algum conhecimento de robótica? Pessoal, para fazer essa oficina de robótica, não precisa entender nada de robótica. Vou dar um exemplo. O meu amigo aqui que perguntou se pode usar material próprio. Você faz qual curso mesmo? Dizotecnia. Não manja nada. Quer dizer, não manjava nada de robótica. Mas, a namorada dele que está ali do lado, ela sim faz curso na área que tem esse conhecimento. Aí, convenceu ele a vir no ano passado, vieram, participaram. Agora, ele tem o kit dele. Comprou o kit para ela de presente. Olha aqui. Namorado mais nerd. Comprou um kit de robótica para ela. Ela adorou o kit. Então, não precisa ter conhecimento nenhum. Para você ter ideia, numa edição da Campus Party, quem participou da oficina foi uma repórter da CBN. Ela estava fazendo uma matéria e eu falei, olha, desculpa, mas eu tentar te explicar a oficina é difícil. Faz. Ela olhou para a assistente de comunicação da Campus Party e falou, você topa? Topa. Sentou as duas na mesa, fizeram a oficina até as quatro da manhã. imagina que ela queria ter ido embora meia-noite e meia. Olha como estava legal o negócio. Alguém mais tem pergunta? Não? Pessoal, onze e meia, a hora que acabar as atividades oficiais no Homem de Ferro, a gente se reúne, junta as equipes, aí eu vou fazer toda uma explicação sobre todos os componentes para todo mundo. Haverá algumas pessoas que vão estar me auxiliando, aí vai ficar fácil para a gente conseguir fazer a oficina. Tudo bem? Já formaram o grupo? Quer fazer uma pergunta? Eu não estou no camping, aí eu posso participar também? Inclusive, sempre tem gente que participa da oficina que não tem camping. É normal isso, não se preocupa. Ok? Pessoal, muito obrigado. Onze e meia da noite, então, lá no Homem de Ferro para a oficina de Chão. Valeu? Obrigadão, hein? Obrigado.